Eu já falei que eu sou burro, você que vai lá pra frente... Eu só trabalho aqui, entendeu? No limite. Pra mim tem que ser tipo assim, o que é o que é. Eu queria lembrar que no spec não dá pra ver aquilo, mas tudo bem. Tá show de bola. Agora, a gente vai vendo a composição da X-Ten aí. Vão sair naquela doce, é o que eu falei. Não vão tentar responder de outra maneira. E o Lico tava ali na base, naquele Torb. Mas é porque o Morish tava fazendo o zoneamento. Tava fazendo o reconhecimento, melhor dizendo. Por isso que ele vai esperando ali um pouquinho. Bota aquele Torbjorn só pra brincar, enquanto eles não trocam e vão pra cima. Agora sim, eles já sabem o posicionamento da X-Ten. Vão ver como é que vai ser essa passagem da Loki. E como vai ser a agressividade do Neo aqui pra tentar farmar logo a sua Suprema. Não pro Neo. É, exatamente. Isso que eu achei interessante. O Neo não fez aquela recepção. Eles vão tentar fazer um... É um fake ou não? Metade, metade? Era fake, mas agora não é mais fake. Virou real, mas ainda é fake. Eu tô confuso. Eles tão fazendo um passinho ali. Tão brincando de Neymar, já viraram. Mas olha só o Morish. Vai tentando buscar o hack. Tentando abrir o espaço pra Loki. Ele não achou o espaço pro hack. Não tinha alcance por ali. Mesmo assim, a Loki foi pra cima. Consegue rechaçar o time adversário. O time da X-Ten. Vai descer daqui a pouquinho. Enquanto isso, agora se uniu. Recebe com canhão de Teza. Fecha. Machucado. Cobrado. Já não tem mais o seu main tank. O time da Loki vai ser forçado a recuar. A X-Ten podia punir mais um pouquinho. Com mais alguns abates. Quase que o Neymar é punido, na verdade. A Loki se mantém por ali. E o Morish achou o Neymar. Exato. Já tinha gastado todas as cores do X-Ten pra tentar manter o Neymar vivo naquele momento. O Libertran já não tinha mais implementos de armadura. Morish agora. Tem pus eletromagnético. O X-Ten vai ter que se virar. Acharam o Valen. É mais uma vez. O Morish tá tendo todo o espaço possível pra trabalhar essa sombra. A Loki, a X-Ten não tá conseguindo lidar. E vão caindo como moscas. Um a um. A Loki agora tem o domínio do ponto A e vai direto pro ponto B. Logo, logo. A X-Ten precisa achar essa sombra. O problema já tá chegando ela com o pulso eletromagnético. Exatamente o que eu ia falar. Daqui a pouco o Bessie também vai ter a bala. Olha como que eles tão esperando ali o cooldown. Deve tá voltando alguém aí. Se for um lado, outro lado. Buscar o Ole. Que ele spawnou no primeiro ponto. É a sorte da X-Ten. Porque senão essa bala de neve podia ser pior. E vem com praticamente seis supremas a Loki. Pra encaixar essa luta. E quem sabe... Já conseguiu os dois pontos. Acharam o Neymar no meio. Foi um solo grave mesmo. Mas deu tempo dele utilizar a fura primata. Ainda forçaram a transcendência. Tá de pé. Mas sem alguém conseguir. Abate de um lado ou do outro. E olha o Muris pulando. Vai buscando essa eliminação. Agora no último segundo o Balen já não tem o que fazer. Estava hackeado. Vai ser eliminado. A barreira adição caiu. A transcendência ainda tá lá. Eles tão tentando buscar essa eliminação. Agora pra cima do Agon. A bala. Não vai colocar ninguém no chão. Mas a vida do Neymar já era. E não vão perder o Fast e sair agora. Boa tentativa do Agon de achar aquele pixel. Não foi muito bem. O Muris ainda tinha forçado aquela barreira. Acharam o Winx no meio do caminho. Consegue retirar o Zenyatta da jogada. O Hef também. A dupla de suporte caiu. O Fast ainda vai pra cima. Com uma pinada. Não acha ninguém. Olha o olho que tá fazendo. Ainda acha o Leviathan. O Norata ainda coloca pra cima do Nil. Olhe de novo. Olha o que tá fazendo esse Zenyatta. E vai ser o segundo ponto pra Lowkey. Entre posicionamentos e agachamento tático do Fast no finalzinho ali. O time da Lowkey conseguiu abrir o espaço. E é hora daquilo que a gente já comentou antes. A calma da Lowkey pra poder realizar o seu foco. A X10 não teve como ceder aqueles dois terços que a gente costuma falar. Porque eles foram pegos muito espaçados. O tempo de reset deles nunca teve correto pra que eles pudessem buscar essa volta desse tag. Com isso a Lowkey aproveitou. Foi garantido uma eliminação atrás da outra. Foi subindo aos poucos a porcentagem do ponto. Até o momento que a X10 já não tinha mais o que fazer. Lembrando. Existe uma mecânica de quanto mais tempo o ponto tá sendo contestado. O spawn da defesa vai demorando cada vez mais. Cada vez mais. Até no momento que você já não tem jogadores pra poder contestar. Então a Lowkey aproveitou muito bem a mecânica. Tá lá. O ponto tá na mão deles. Com 4 minutos e 49 pra volta se tiver. Fast vai trocar. Ele tá de brincadeira. Ah tá. Obrigado. Tá no me baita não. A gente tinha acabado de voltar ali. Eles não estavam ainda no mapa. Fecho. Olha só. Tá tudo tranquilo. Eu vou botar o toanelo pra sentar no fundo da Kombi que eu ia de novo. Ele nunca mais vai fazer isso aí. Piadas internas aqui. Essa foi longe. Foi mal. Essa foi bem longe. Agora... A X10 vai fazendo aquela troca por Aliwinds por enquanto na Cala Moira. Mas aquela coisa eles vão sair primeiro. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que na adults do time da X10 o Fast não puniu a movimentação original da X10. E... E com isso... O Fast não. Desculpa. O Neil não puniu a movimentação original da Lowkey. E com isso ele não tinha essa freprimata cedo no jogo pra contestar. E isso daí é complicado demais. Eu quero ver como é que vai ser o posicionamento e a agressividade do Fast agora. Exatamente. A gente deve esperar ali pra fazer aquela recepção. A... Já tá por ali mesmo. Já recebendo. Happy tomou bastante dano. Mas tá tranquilo já recebendo todo o suporte. Ele tem a própria cura também. O Fast então a gente já vê né. Uma postura diferente do que o Neil apresentou na sua defesa. Ele tá ali já pra se apresentar mais uma vez. Pra farmar a pura primata. Vai dificultar o ataque da X10 que vem com o Wings na Moira. A gente cai pro olho agora na movimentação. O Fast aproveitou e conseguiu farmar um pouco. Já vai batendo daqui a pouco 40%. Agora o Neil. Vai ser ocupado de um lado pro outro. Ele tem que tomar cuidado. Vai aproveitando ali a mar... Nada. Será que ele pega o abate? Tava achando dois e vai marretando as cabeças da Lowkey. Mas não acha ninguém pra realmente transformar em abate. É o time da Lowkey. Tá machucado mais uma vez. X10 vai pra cima. Neil pode ser cobrado. Fast tinha espaço pra ir pra cima. Ó a pura primata já está disponível. Vai pular no meio de todo mundo. Já utilizando a 46 Wings. Tem o Wings lá atrás de vocês. Tem que tomar cuidado que o bicho tá vindo. Vai sendo expulso dali. Agora já ative a pura primata. Faz pro Zach Stain. E olha só o abalo em cima do surto. Fast aproveita. Ptk na Vale. Já foi eliminado. Tentando garantir mais uma eliminação. Agon com muito pouca vida. Fast já tá de volta. O raio vai passando. Agon ainda não perdeu o Mecha. O foco tá splitado. Neil em compensação foi eliminado. Leviathan também vai caindo. E o Mangual cantou alto. Não só o foco. A Loki acabou se dividindo. Depois pra sanduichar. Fazer aquele movimento de pinça. Pra cima da X-10. E consegue usar abates pra rechaçar. A X-10 agora vai ter que trabalhar mais uma vez. Só pegou um terço. Durante toda essa luta. E eles que tinham colocado aquela moeira. Justamente pra tentar a bola de neve. Pra tentar garantir rápido a coalescência. E quando utilizaram a coalescência. Ela não teve tanto efeito em cima do time da Loki. Pra não dizer que ela não teve efeito. Porque eles não garantiram nenhuma eliminação. O time da Loki tá mais tranquilo. Mais uma vez já tá posicionado ali naquele terreno elevado. O Fast não tá cobrindo. Não tá punindo essa passagem da X-10. O que mais uma vez me preocupa um pouco nos jogadores dos dois times. Porque você podia tá aproveitando um pouco mais ali da sua Suprema. Agora, Valen. Tem surto de Gravitons. Tem a bomba do Argon. O Argon já provou que sabe pixel. Fast tinha sido controlado. Mas recebeu a bolha na hora certa. Pra receber a proteção e não ser abatido. Senão ia ser complicado pro time da Loki. X-10 vai mantendo o domínio do ponto. Já tá aí no terceiro, metade do terceiro terço. Só que desce a Loki pra fazer a contestação. Saiu estachado. Gol do Valen! Gol do Valen! O Duburiz não! Tá encaixado. Pra cima da X-10. Que vai perdendo. Não! O que que tá perdendo? Perdeu o Dorado. O X é cobrado. O Lico agora é a segunda vítima da X-10. Pra conseguir esse primeiro ponto. O Lekai. Agora sim. O Agung acha na autodestruição. E Rappi cobra o Fast. A X-10 vem pra pegar o primeiro ponto. E a virada foi no momento que o Fast foi eliminado. O Lico já tava com muito pouca vida. Porque também tinha pisado a frente. O time da X-10 soube trabalhar bem esse foco. Garantiu as eliminações. E agora. Dá pra gritar em autodestruição se ela não foi no combo? Porque o Abon toda vez leva um abate com ele. Pois é. Uma vez ou outra não. Mas a maioria ele tá encontrando alguém. Um pick-off importantíssimo. Pro time da X-10 em diversas lutas. Ele pode conseguir mais um daqui a alguns momentos. Mas vai pro regrupado. O Lico junto com a Loki. Vai expulsar a X-10 dali. Mas o Wings tinha sua transcendência. Vai tranquilizando a X-10. Pra se manter aqui dentro do segundo ponto. A Ludin da assistente. Agora é a vez do Ole tranquilizar a Loki. Vamos ficar de olho agora no Neil. Ele tá tentando buscar essa bala. Daqui a pouco ele tem. Só que o Valen eliminado pro lado. Isso daí complica muito a jogada. E olha o Vest. Tá arrancando cabeças por aqui com a Magrita. A gente fala que ele é mais controlado geralmente no seu Reinhard. Mas ele nessa série está jogando toda agressividade que não jogou na última temporada inteira. Ela contém. Hoje não tem controle que segure esse Vest. O Wagon voltou. Pedindo pra ser eliminado. Eles não concedem o seu desejo. Vão até recuando por trás do escudo do Vest. O Wagon ainda tá de pé. Vai formando. Agora sim vai ter o Remak. E eles sabem nesse tempo de Remak. A Loki aproveita essa janela pequena. Pra poder tentar pro Nil. Olha a venda do Nil. Como é que desceu ali naquela hora. Eles agora tem um pouquinho de chance. É que tem as Supremas. Pra poder virá-lo. Que não tem defensivas. Eles precisam aproveitar essa vantagem. Porque isso é uma janela curta pra eles. É, precisa ir rápido. Já utiliza o Regro Faro. O Avalo sai. Parou no Vest. O Nil do outro lado. Coloca três no chão. E já puniu o Buris. Vest também vai na jogada. São menos dois. A Gol não acha ninguém. Mas ainda assim abre espaço pra conseguir o Abaixo pra cima do Lick. O Pissolabra também. Consegue a luta que precisava. A X-T. Vai rechaçando ali a Loki. Ninguém tá respawnando. Há tempo. O Norato vindo por trás. Tem também a substituição. A substituição se precisar e já é utilizada. Inclusive ele tá usando pra poder abrir espaço. Agora a Gol mais uma vez. Servido. Jantar pra ele. O Norato vai sendo abatido. O Niko vai tentando se segurar. A transcendência do Olho que tava pra mim já tá em jogo. Vai tentando abrir espaço. O foco é pra cima do Nil. Devia tá morto. Agora sim é eliminado. Do outro lado o Pess vai sendo focado também. Mas teve uma bola em cima dele. Demora pra ser abatido. Mas a vantagem em eliminações tá indo pro time da Loki. Exatamente. Eles conseguiram voltar. O abate pra cima do Nil foi importantíssimo pra abrir espaço pra esse sabate seguinte. Ficaram sem a proteção do escudo. Então o time até segurou por muito tempo. Mas não deu. A Loki voltou inteiraça pra esse segundo pano pra fazer a defesa. Já são dois terços. E vão ser menos de dois minutos praticamente pra X-Ten fazer esse ataque. É, mas a vantagem do Supremas é a da X-Ten. Por algum motivo eles tão levando a vantagem ali. Seguraram nesse ataque alguma das suas Supremas. O Pess vai ter de novo a sua marreta. Mas ele foi cancelado pelo Leviathan na última. Vamos ficar de olho. Ele e o Moritz vão ter que segurar a barra. De novo no reagrupar. Vai pra cima. Não tem espaço pra colocar o seu abalo. O Nil. Saiu agora. O controle de grupo. É a bala de um lado. A bala do outro. O Raph leva a pior. Assim como o Leviathan. Melhor pro time da Low Kick. Garante abaixo pra cima do Nil. E do Valen também. Só o Honorato sai do seu mecha. E ainda assim vai soltando bala pra cima da X-Ten. O Nil colocou a bala pro lado. Evitando o escuro do Pess. Ele conseguiu os jogadores do time da X-Ten. Porém, o Pess. Maroto. Esperto. No momento que abaixou o escuro do outro lado do Nil pra bala dele. O Pess respondeu com o próprio dentro do Surto de Gravitons. E aí, meu amigo. Você canta a marreta pra um lado. Mangual pro outro. E quem sobrar é milagre. Achei engraçado que o Honorato... Dá até pra ouvir ele. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Pra poder carregar o Remake ali. O Agon na Mini Diva. Tá quase. Falta alguma porcentagem. Agora sim, ele volta para o seu mecha pra recepcionar a chegada da X-Ten. E já tomou bastante dano, principalmente no mecha do Agon. É... O tempo pra eles vai ser complicado. O Nil vai tentando comprar espadas, mas olha o Skull. Ele tem que tomar cuidado. Agora sim, o mecha do Agon acaba não pegando ninguém dessa vez. Já Skull achou por ali o Pess. Pra garantir a sobrevivência da Loki. Leviathan já perdeu um X-T mesmo com a transcendência do Wings. Vai levando a pior. Tenta apinar do Nil, mas não acha ninguém. Passa no vazio. Não encontra. O adversário, o Eldorato encontra. São dois. E o Murisa ainda cobra pra cima do Roy Hart também. De novo, uma tentativa que não dá em nada pra X-Ten. E o Agon agora focando fora do mecha. Vai ser pior ainda. Ele precisa na real correr. Pra ou tentar trocar logo o seu mecha por outro herói e voltar. Ou aproveitar o avanço do time pra tentar farmar. Nesse exato momento a Loki tem tudo que precisa pra poder colocar a defesa. O Agon não quer nem saber. Porque trocou pro Rato pra bater de frente com o Dorado. São menos de 10 segundos. Tá chegando o Herman. Tá chegando o time do X-Ten. É pra última luta. O Batistaca já encaixou. Já utilizando o seu escudo. Tava atrás também da proteção do Nil. Tá por ali o Reinhardt. Vale. Coloca o sinto de Gratos pra trabalhar. Mas o avalo do Pess. Coloca a X-Ten no chão. Assim contentou o Nil também. Mas é melhor pra Loki. De novo fazendo a defesa. A X-Ten não vai conseguir. Perdeu praticamente todo mundo. Só sobrou o Agon. Não tem mais chance. É vitória da Loki em Colônia Lunar Horizon. E a Loki chega em Horizon mostrando combo bem pontual. Mostrando realmente um jogo mais avançado até na comunicação deles. E com isso, Tonelo. A série também na mão deles. É, tá lá. 3 a 0 já pra Loki. O que significa que, claro, a equipe da Loki sai vitoriosa na série. Ainda teremos o quarto mapa. E a gente sabe que esse mapa é importantíssimo para o saldo geral durante a fase regular. Porém, os torcedores da Loki já podem ficar felizes. Porque o time está com a vitória em mãos. Agora, uma colônia lunar que teve... Eu também enrolo no mapa, né? Então, estamos juntos aí. Uma colônia lunar que teve Dolce, Winston, que teve Sombra, enfim. A Loki, mais uma vez, insistindo na utilização dessa Sombra. Agora, algo que me chamou muita atenção neste segundo ponto, V7, foi que o Honorato não quis nem saber. Ele viu o Neil de Winston no segundo ponto. Ele imediatamente jogou o surto de Grafton pra tentar punir esse Winston. Foi emoção ou existe alguma estratégia por trás disso? É, se ele fosse dar entrevista agora, ia ser tipo... Nós entramos ali e nós fizemos o que o chefe mandou. O Vincent, ele mandou nós ultar ali e nós ultou. Ok. É isso que ele fez. Ok. Porque a ordem de cima é... Pegou uma eliminação, leva pra casa. E a gente já viu isso, como eu falei, no World League. Você pode gastar ali um abate, uma suprema, pra garantir esta uma eliminação. E se você tá tirando o tanque do outro lado, essa eliminação, ela pesa por 10. Então, trocadilhos da parte com o time da X-10, fez muito bem isso, o time da Loki. O tempo todo, sabendo quando parar o avanço do time adversário e como. Isso é importantíssimo. Quando eu comentei agora no finalzinho que eles tiveram um pouco mais de calma, até mesmo nas jogadas de stall e o foco deles durante o decorrer da série até então, tem sido melhor, tem sido mais organizado. E a gente que tá de fora acaba vendo isso com um pouco mais de tranquilidade. É óbvio, são dois times incrivelmente fortes e pode estar sendo a série agora pra Loki, mas a gente além de ter mais um mapa, eu quero ver esses times nas playoffs. Porque uma volta desse jogo aí, meu amigo... Quem sabe, quem sabe. É só uma conclusão também, se não me engano, naquele momento do surto solo pra cima do Neil, era um Winston de fúria primata. Sim. Então, era um alvo valiosíssimo, né? Você ter alguém ali com mais vida ainda, espalhando todo o seu posicionamento, conseguindo espaço pro seu time depois se reorganizar e fazer a defesa, valia muito a pena. O problema é que eles não conseguiram eliminar a tempo, né? Deu o tempo dele depois utilizar a sua Suprema. E eles ainda tiraram o valor, porque por mais que ele tenha utilizado a Suprema, eles souberam que era hora de ir embora. Tocou o sinal do recreio e eles correram pra quadra. Não querem saber de nada, não. Na verdade, eles conseguiram dois valores ali, porque eles forçaram a fúria primata do Neil e depois o Muris pulou no terreno elevado pra forçar a barreira de som do Happy. Sim. Tiram uma vantagem muito grande a partir de uma única Suprema. E entra um ponto, às vezes, que a gente fala, por exemplo, na Ana. A Ana, muita gente aí da ranqueada, fica a dica, guarda ela pro próximo mapa. Mas não é assim. Você tem a chance de salvar um aliado? Você tem a chance de puxar uma eliminação? Você faça. Ainda mais numa composição como essa, o que a gente falou. Se o teu alvo prioritário é o tanque, não importa. Ah, mas eu quero um surto de grátis com combo que vai matar 30 mil pessoas vulgo New York Excelsior. Não, não importa. A jogada pode ser bonita, mas nem sempre ela é eficaz. Quando você tira esse um tanque, ela é eficaz, porque você já tá na vantagem da luta e eles não têm a maior parte do dano da equipe. Ok, ok, claro. Faz sentido. Então, não foi emoção, foi estratégico. E agora, vamos ficar de olho aí. Vamos olhar, melhor dizendo, o próximo mapa desta série e, obviamente, o último que veremos de Lowkey versus X10. Gibraltar, um mapa que passou por várias mudanças históricas, agora já faz um bom tempo que não muda nada. Porém, não funcionou Horizon, não funcionou Blizzard World e não funcionou Nepal para X10. Entendemos. Você acha que em Gibraltar, naquela questão do quarto mapa, já estamos sem a possibilidade de vitória aqui na série. Vamos jogar mais relaxado. Você acha que Gibraltar é o mapa da X10 ou vai ser 4x0? Ah, eu não sei não. A Lowkey até demonstrou, ele tá fazendo os agachamentos táticos, né? Tá vindo com sangue nos olhos. Acho que não vai querer deixar um saldo ali para a X10, não. E tá difícil para eles, julgando na performance dos três mapas, a Lowkey tá sobrando. Eles até conseguem alguma pontuação ou chegar até o máximo de pontos que o mapa permite, o time da X10, mas depois vem uma Lowkey e simplesmente esmaga eles e conseguem um banco de tempo muito melhor. Enfim, acho que mesmo o Gibraltar, acho que vai dar Lowkey. E até sobre isso, né? O Agon, com boas autodestruições, a gente até comentou, vocês comentaram muito durante a transmissão, sempre encontrando pixels, sempre eliminando pelo menos um. A X10 ali no segundo ponto de Horizon quase conseguiu o terceiro trecho, né? O terceiro terço e o 100%, porém acabaram ficando sem a completude ou enfim. Vocês entenderam, né? O substantivo de completar. Depois me manda no Twitter qual que é. Agora eu tô entendendo aqui a relação, algumas coisas assim que acontecem. Não, o que é isso? Aqui é o pensamento, é um pensamento aqui. 200Ki, chat. Espama 200Ki, chat. E bora pro quarto mapa, tá lá Lowkey versus X10. Nas vozes de DMV7. Eu gosto como ele abaixou o QI da situação, né? Não, cara. Foi certo. Ele desceu do 300 pra 200. Você mesmo foi só eu que pensei nisso aí. Mas na verdade, ele foi humilde. Ele é humildade. Ele foi humilde. Humilde. Ele reconheceu que o negócio não foi lá muito bom. Só que o caminho dele é intrigulhoso, relaxa. É, exatamente. É isso que eu tô falando. Tem uma relação aí. Exato. Agora, eu tô curioso. E uma coisa que eu imaginava já realmente tá acontecendo, que é essa sombra do Murice, que brilhou tanto até agora, vai continuar aparecendo. X10 esboçava por ali uma composição diferenciada. É óbvio. É a saída da base. É o último mapa. Happy vai, não vai, vai. Fechou, fiquei, trocou. Pescaram ali o V7. Gente, o Neo ainda foi cobrado, na verdade. Ele na real tava tentando tirá-lo do aterreno elevado. Eu achei interessante. Eles colocaram ali aquela dispersora, tentaram realmente fazer aquele pick-off inicial. É meio estranho, né? Porque troca muito rápido, mas como Overwatch permite essa troca rápida, se você garantir alguma coisa, eu não... Agora... Ficou pra trás ali. O Murice, ele chegou a utilizar a deslocadora, eu nem vi. Eu acho que não. É, pois é. Enfim, não foi cobrado mesmo assim. Tá de pé pra hackear. Voltar hackeando o Winton da X10. A carga poderia estar ali em movimento, mas o Murice tá ali, mais uma vez, na retaguarda do time adversário. Pra tentar as desmilações. E a Show Wings no coco do Zenyatta da X10. Não vai deixar essa carga avançar tão cedo. Olha, eu espero que a casa não avance mesmo, né? Porque acho que se a casa avançar, tem algo errado. Ela é flutuante. Existem mais casas com rodinhas e tal, eu acho, mas... Muito bem. Não tem problema. Cada um com seu qual. Agora... O Murice já tem impulso eletromagnético. O time da Loki, mais uma vez, vem trabalhando muito bem. Tá com calma pra poder usar seis supremas. Agora, olha só. Ele tá marotado. Vai esperar alguém. Vai tentar descer ali em cima do vale. O time inteiro. Exatamente. Ele utilizou já a sua bolha. O Murice saiu com a translocadora. Ele falou, ó, termina o serviço aí. Eu já servi. Na verdade, não. Ele foi cobrado pelo Neo. Pergunta se ele tá feliz. Ele agora vai utilizando muito bem o Winston pra caçar essa sombra e fazer ela parar de infernizar, pendelhar a backline da Egg Stay. Lembrando que quando você tá no ataque, não existe aquele Staggerzinho da Baby Diva. Não existe oferenda. Ela é eliminada imediatamente pra poder colocar essa carga pra andar. Agora, Loki. Perdeu a luta, mas tem supremas demais. Só perde aqui se funcionar, hein? A gente falou do Solo Grave. Já em meio da parte, colocaram pra cima do Fast e deu tempo. Mesmo com a Transcendente, chegou tarde. E o Agon agora acha dois na autodestruição. O Dorado comprou pra cima do Neo. Tinha a Pixel pra eliminar ele ali embaixo da carga. Agon ainda encontrou o Ole. Linko também é punido. A XT vem pro primeiro ponto. A autodestruição do Agon foi colocada ali naquela quina. E eu acho que o time da Loki falou assim, ah, não dá pra correr não. Para aí. Para aí e vamos ver o que dá. Até pelo vídeo eu achei que a Transcendência do Ole tinha terminado no processo. Mas não. XT vem buscando essas eliminações agora. Tira o Ole de jogo também. Isso vai abrir um pouco mais de espaço. A carga deles pelo menos vai chegar ali na Bicaranave. E olha só o Murice. Lá em cima. De novo. Tentando arrumar espaço. E faz mais uma vez o Neo. Pra tentar punir. Achou ele, mas não vai mais além da sua bolha. Tá tranquilo. Vai deixar o Murice viver pra contar a história. E agora entra o que a gente falou. O Neo tá vindo nesse momento. Eles estão tentando buscar a ação. E... E... O Leventor ficou ali no meio. Podia ser cobrado. Pinado. Agora ainda deu tempo de utilizar a fura-primada. Nossa. E mesmo assim o Mangual na cara desse Winston. Vira bug. E o main tank da XT. Já perderam a linha de frente. E vão ser forçados a resistar. E o Neo agora vai fazer essa troca pra Reinhardt. Pra bater de frente ali com o Fast. Lembrando, essa troca acontece porque o Fast já tá próximo do seu abalo. Então você troca pra tentar impedir que esse abalo aconteça. Agora, mais uma vez. Tudo bem. Eles trocaram o Reinhardt. Mas qual vai ser a resposta pro Murice? Pois é. Tá do outro lado. Ninguém acha. Vai tomando um pouquinho de dano. Mas já vai se translocar. Vai pular na cabeça. Só pra colocar aqui esse Silver Tape. Precisa tomar muito cuidado da XT. Wings. Tenha sua transcendência. Vamos ver o posicionamento dele. Tá marotado ali. Lembrando que de onde ele tá. O raio dos eletromagnéticos vai pegar. E agora, XT. Vai rotacionar. Pra onde, XT? Pra onde? Vamos ver. Em cima da carga. Eita! Foi visto o Murice. Já saiu. E foi pra cima do mesmo jeito. Achou o Wings no meio do caminho. Colocou o pulso eletromagnético pra funcionar. O restante do time da Lucky só agradece e aniquila a XT. E eu diria até que a Lucky tava esperando um pouco mais o avanço da XT. Eu não acho que o Murice fosse utilizar ali naquela hora. Porque ele não tinha tão bem uma visão tão boa do Wings. Mas na hora que ele foi visto, ele falou. Amigo, é agora. Não tem o que fazer. Não existe pra onde ir. E mesmo assim o Wings foi o primeiro abatido já. Nesse pulso eletromagnético. A única suprema utilizada pela Lucky nessa última luta. Ou seja, foi perfeito. Eita! Eita! Aí complicou. Porque vai tomar mais install. Vai demorar mais ainda pra passar. Enquanto o Sumurice tá agradecendo. Olha só. O tchauzinho já até aconteceu. É, já vai farmando mais um pulso eletromagnético. Já passa dos 60%. É um verdadeiro penteiro. É quase um pernilongo ali. Na retaguarda da XT. É, rapaz. Vai complicando. Balen tem aí esse susto de grafos. Mas a Luke ainda tem tudo. Eles tão ganhando o tempo todo. Em cima do pulso eletromagnético do Murice. Ou em cima do copo. Caíram. Já tomaram tudo de grafos. É pra punir. Quem é que cai? Na verdade, quem perde? Já é a XT. O abalo do Neil agora pra tentar reverter a situação. Luke é a primeira vítima. Ainda sim. Fast. Olha o Inks. Também cobrado. O Inks não aguenta o tranco. O Burice também é cobrado. Fica de igual pra igual. Ainda tenta manter o avanço da carga do time da XT. Entrando em ação agora o Reinhardt da XT. Neil é o nome dele. E que abalo do Neil agora. Corajou todo mundo mesmo ali com o pulso eletromagnético. Garantindo as eliminações. Porém, o Buta ficou inteira na mão do Inks. E jogou demais. Vamos ver se a bala no final. Olha só o Inks não tem como estonar. O Barney vai sendo eliminado. Mas o Agon. De novo. Calca destruição. É remessado. É trabalho feito. É mais um abate na sua mão. A Loki tem uma sombra. Mas quem tá de hack é a XT. É o Agon. De novo com essa destruição. Garantindo os abates. Ah, o surdo de grafos do Zoronato não vai conseguir nada. Aliás, só a morte dele e do Pizza Lover. A carga foi entregue nesse ponto. É que você ainda está viva em Gibraltar. Enquanto isso, a gente acompanha o Agon aí. Naquele PTSD procurando o Moriz no trauma. Pra tentar achar essa sombra. Você viu ali algumas eliminações da Loki, né? Eles pularam ali da beirinha do mapa. Porque haviam spawnado no ponto anterior. E eles não teriam como sair sem ceder supremas pra X-Tank. Fazem muito bem. Já resetam. Vão voltar como um time completo um pouco mais a frente. Agora, é uma área mais aberta. Vai ficando cada vez mais complicado de achar o ZZZ. É... Vai pra segurar o Moriz. Já pode cair por ali. Colocar o sever tape. É exatamente isso que ele faz. O Wings... O Neo, aliás, é o primeiro abatido. Junto com o Rappi em seguida. O Wings ainda tá de pé. Mas nem vai querer utilizar sua transcendência. Deixa pra depois. Porque essa luta já tá nas mãos da Loki. Olha, o Agum pelo menos puxou o mapa, né? Ele deixou a marca dele ali. Tá valendo. Bem ou mal, tá saindo com alguma coisa em mãos. Agora o Moriz vai esperar de novo a passagem do time da X-Tank. Eles têm a vantagem de supremas. Só não podem deixar o Moriz armar de novo. Tem que comprar uma luta rápida pra não deixar essa sombra trabalhar. Olha, tenta mais uma vez ali o Wings. Não achou o Moriz. Ele vai farmando. Vai sendo recepcionado agora. Lá em cima encontraram essa sombra. Tem que ir pra cima agora com o reagrupar do Leviathan. Hackearam a briguita. E ela disse adeus. É, enquanto isso o Varian ainda tem por aqui a sua suprema. Mas o time da X-Tank tá recuando. Já perderam mais dois jogadores. Eles não tão conseguindo abrir espaço o tempo todo o Moriz na backline. Fazendo trabalho. Tirando a atenção do time da X-Tank. É o que eu falei antes. Eles tinham que ter comprado essa última luta agora muito rápida. Porque já não tinha pulso eletromagnético o Moriz. Então eles tinham uma janela pequena pra comprar essa briga. Mas ele ainda voltou. O Leviathan tava muito solto à frente. O time não tinha como ir atrás dele. A X-Tank tá afobada, eu diria. Pois é. Eles praticamente venceram essa luta com um hack. Deu tempo agora pro Moriz farmar. Tá quase que com mais um pain na mão. E agora vamos ver como é que vai se virar a X-T. Vem com tentativa de combo. A bala ainda coloca três. O Fast coloca essa marreta pra cantar. Tenta mais uma coisa. O Neil do outro lado. Mas não acha ninguém. Uh, meu Deus do céu. A Loki consegue. Maniquilação completa pra cima da X-T. É Massacre e Overtime no zero. É obliteração por aqui do time da Loki. E eu vou te falar o seguinte. Se existe maldade no Overwatch, isso é o que aconteceu. Porque olha só, a transcendência vai acabar. A barra de vida do Wings já tá vindo embora. Olha, o Moriz olhou assim e falou. Beleza, é pra acabar o jogo. O pulso eletromagnético já não tinha o que fazer. A resposta da X-Ten era inexistente ali. O time da X-Ten, eu não sei se não tá conseguindo ler as supremas adversárias no momento correto. Mas o que importa é, eles não tão conseguindo aproveitar as poucas janelas que estão tendo. E não tão conseguindo também tirar o Moriz do jogo. O Moriz nessa série, pra mim, pode não ter homem batipi. Mas é o MVP. Acho que de outras séries também, né? Porque a gente já tá vendo a sombra dos times que aplicam tendo total liberdade pra poder utilizar as suas habilidades e garantir lutas a favor dos seus respectivos times. Aqui na Loki contra a X-Ten não tá sendo diferente. Vamos acompanhar um ataque daqui a pouquinho do time da Loki. Mas acho que eles não vão deixar a sombra de lado, né? É difícil você tirar o Moriz, né? Porque, bem ou mal, a sombra tá funcionando em qualquer composição. E ele tá buscando o trabalho dele o tempo todo. Ele tá mostrando o seu jogo 100% do tempo. Então você remover o Moriz aqui dessa sombra não faz sentido. Mas a X-Ten vem com o duplo sniper pra fazer a defesa. É, vamos ver como eles vão tentar trabalhar isso aí. Talvez esperando uma composição diferenciada da Loki. Olha só, o Lico vai tentando brincar ali com o Fast. Ele já vai utilizar também o seu scope por dentro aí da janela pra buscar o time inimigo. Pra, na real, ver aonde eles estão posicionados. Ele vê a Tan, se eu não me engano, acabou dando a cara ali. Eles já sabem daquele ranzo. Vamos ver o que a Loki vai responder aqui. Já muda imediatamente. O Fast volta pro seu Winston. Moriz já tá nas áreas. O Lico ainda tentando achar alguém com a sua Widowmaker. Ainda do outro lado faz a mesma coisa o Valen, mas ninguém aparece ainda nos respectivos visores. É, eles tão jogando muito no pixel, né? Tão tentando buscar aquele corredor de visão que acontece justamente nessas esquinas. Então tem que tomar cuidado. Olha ali ali. Olha a vida do honorado. É, virou a esquina ali. Livre a 30, corre pra cima do Fast. O Macaco é a primeira vítima, mas olha o Olho. Cobrando pra cima do Ago. De igual pra igual em termos de números. Os times ainda spamando as suas festas do Leviathan. E desce o Nil. Controlado, mas não abatido. Se reposiciona. Tá de pé ainda e vão parando. Por enquanto o avanço da Loquinha X-Ten. É, e o time da X-Ten tá tentando comprar essa briga no puro dano. O Leviathan agora tirando o Pizzalover de jogo. É vantagem pro time da X-Ten. O problema é que ele é eliminado logo em sequência. Fast num bom dive. Vai buscando. O Nil também vai voltar. O Ravenna vai trazer o Leviathan de volta. Mas olha só onde vem o Fast. Tentando tirar do lugar o Ito, mas é o Invis que tirou o Fast de jogo. Fez um excelente trabalho protegendo o Vale. E ainda conseguindo a eliminação pra cima do Fast. Leviathan foi trazendo os mortos pelo Rap. Valentino Honorato do seu Mecha. Ainda assim a carga tava avançando pra Loquinha. Finalmente são rechaçados. Tão chegando agora com a chegada do Fast. E vão pra tentar mais uma vez o avanço do objetivo. Leviathan já tem os seus dragões em mãos. É, isso daí que eu ia falar. Ele tá tranquilo ali pra poder separar o time adversário. Tem que tomar cuidado o Messi quando faz esse salto. O dragão já tá lá. Olha como separa. Vai tentando buscar a eliminação. E a primeira que tem. Exatamente. Na furia primata ali no meio. Já levou o Honorato de volta pra base. Valen também consegue a eliminação pra cima do Lico. Agora o novo alvo é o Ole. Vai tomando os Tabebs. Até desistiu da vida. Chegou o Pizza Lover só pra falar. Meu amigo. Eu vou junto com você. Não vivo sem você, Ole. O Pizza voltou e falou assim. Vamos embora. Não, não dá não. O cara morre aqui mesmo. É mais rápido. Não guarda essa vida mais não. Agora, Extend. Surpreendente. A carga agora tá no momento ali no local onde eles querem realmente. Onde eles têm um campo mais aberto pra trabalhar esse Double Sniper. E o Valen o tempo todo cabeça azul. O Rap trazendo o dano dele. Amplificando 100% do tempo. Já vai soltando bala. Achou o Lico no meio do caminho. Quase que a briguita é o primeiro abate. O Valen se reposiciona. Mas agora eles têm que lidar com o Fast na fúria primata. Vai cobrando pra cima do Rap. Exatamente. A Márcia a primeira a cair. O Inks também. O Muris. Tava ali pra ajudar. Já são dois a menos. São dois suportes. Leviathan e Lil. Seguem o restante do time. Vai ser a entrega de carga da Lowkey nesse primeiro ponto. Próxima vez que você sair aí com o pessoal da Lowkey encontrar eles na rua. Bota sua conta no Fast. Porque ele levou esse ponto. Essa fúria primata foi sensacional. Olha o foco dele imediatamente. Tirou a Mercy de jogo em pleno ar. Foi buscar também um Wings ali. Na verdade o Rap se não me engano também em pleno ar. Tirou os dois suportes do jogo e abingou do caminho pro time da Lowkey. E olha só. Vai pra cima. Tava sozinho ali na frente o Fast. Mas aliás o Nil recebeu a proteção. Não foi abatido. Do outro lado o Fast. Tentando fazer alguma coisa na retaguarda da X-Tay. Na backline. Não encontra ninguém mas ainda assim a carga avançando. Os dois times vão se encontrar agora. Fast ainda tentando achar o melhor momento. O melhor posicionamento pra pular pra cima da X-Tay. Olha só. O Agon tem essa autodestruição inclusive. Vai tentando passar o Zona por ali. O Fast vai sair do chute de grato. Favon vai dar o tchauzinho porque não tem o que fazer. E já perderam dois. Agon fora do Mecha agora. Pode ser punido. Sim senhor. O Ollen já chegou na chinelada pra cobrar. Vai ser o segundo ponto para o time da Lowkey. Só eliminar o Rappi. E sim. Ainda avança essa carga. A X-Tay não consegue mais parar a Lowkey depois daquele primeiro ponto. E a X-Tay tem que tomar cuidado agora. Porque eles estão tomando um pouco de spawn aí na saída da sua base. E o time da Lowkey tá aproveitando pra poder farmar Supremas. Lembrando. A X-Tay teve que resetar dois jogadores ali na saída do ponto anterior quando capturaram a base. Agora a Ollen vai só buscando a beriba. Tá tentando achar um espaço pra poder fazer sua jogada. Ele tá um pouco mais a frente. Ele não tem nada ainda de Suprema. Vai ser complicado sem defender aqui. Essas beribas aí tão achando cabeças. Agon, vamos ver se acha o pixel. Pra encontrar ninguém. Ollen imediatamente na transcendência. Vai tranquilizando a Lowkey. Vai pra cima se segurando ainda. Vai dando essa carga. O funcionamento superior do Agon. Tá achando ali o corpo do Fast, a cabeça do Fast mais precisamente. Mas ele recebeu a cura necessária. Quase que o Moritz diz adeus. Também protegido. Eles vão se encontrando. O Newe tentou ir pra frente. Vai controlado. Mas ainda é punido. Tem certeza do Ines pra manter ele de pé. A X ainda vai brigando. Vai tentando fazer a defesa pra cima da Lowkey. Esculacha do outro. Esculacha de um lado. Tá todo mundo de pé. Mas não por muito tempo. O Pizzalava é a primeira vítima da luta. Vai sendo complicado. O Newe ainda tem esse abalo. Tá tentando buscar eliminações um pouco mais a frente. No balanço da marreta. O Lico vai acabar sendo abatido. Volta pra base. O time da Lowkey. O Newe ainda pichou o mapa por ali. E essa luta foi excelente dos dois lados. A barreira de som entrou em transcendência. Salvando demais. O Newe no início. Tava quase eliminado. Veio voando o Ines por ali. Pra tentar manter ele vivo. E fora isso. Houve uma troca. Tanto o surto de Gravitons. Quanto o timing de barreira de som. A Lowkey ainda assumiu o Vidal's Engage. No momento que o True acabou. Porém. O primeiro pick off. Era o que precisava X-10. Pra poder cobrar. Fizeram isso muito bem. Só que tem que tomar cuidado. Essa carga. Tá ali na beirinha. São dois minutos de defesa ainda. O Agon daqui a pouco já tem mais uma autodestruição. A gente tá acabando muito bem. Bloqueado agora. Aliás pegou o Vale ali atrás desse Avalo. Mas ele tá sendo protegido. Ninguém consegue fazer a sequência. Tá tranquilo. Saindo de Gravitons. Não foi muito bom. Mas ainda assim dá espaço pra achar o Vale. O Agon troca com o Link. Ainda tira o Honorato do Mecha. Pode ser punido. O Avalo do Newe na volta. Pegando o Pizza Lover. A X-10 vai achando seus abates. Vai fazendo a defesa. Vai se segurando. A Loki não consegue avançar. Precisa de alguns metros só. Mas não encontra a luta. Olha o Rappi. O Rappi fazendo um estrago pra cima da Loki. Boa, Davi. Achou o gol. Ali existe a Antônia Petra. O Rappi buscando quatro eliminações ali no final. O problema da X-10 é que eles acabaram queimando demais. Ainda teve um Avalo do Newe solo pra cima do Pizza Lover. Vamos ver como é que vai ficar isso agora. Rappi tá próximo da sua barreira de som. Tá bom. A X-10 tem ali que segurar um minutinho só pra levar esse mapa. Tem a sua barreira de som. O Inksa quase pra farmar sua transcendência. Controlaram ali o jogador da X-10. Mas já Skoola acha o Rappi. Tá feliz com os últimos abates. Mas ainda não tá feliz porque ele quer a vitória. Quer ajudar a X-10 a conquistar Gibraltar. Por enquanto eles vão conseguindo 50 segundos pra Loki tentar talvez fazer uma última luta. Tão esperando um pouquinho pra conquistarem as suas Supremas e irem pra cima. Vão ganhando um pouquinho de tempo o time da X-10. Mas ainda precisa ficar ligado nessa chegada da Loki com os Supremas. E a Loki vai ter mais Supremas defensiva. Fora o surto de grafão do Muriz. O Balen não vai ter como responder com o seu próprio surto. Tá tentando comprar no Regra o Partido dos lados. O Muriz caiu. Ainda fez o colachado do Pizza Lover. O Muriz não aguentou o Franco. Foi abatido. Sai o abalo do Fast pra colocar. E que você não chama de novo o Agon acha a destruição milagrosa. O Agon toda vez vai tentando levar agora. Tem alguém na carga. Tem que tomar cuidado. X-10 quase. Porque provavelmente quer pro Ole. O Agon vai dando tchau porque não dá mais pra Loki. Tenta fazer alguma coisa mas perder o Ole também. O surto de grafão é utilizado sozinho no Muriz. Não querem deixar as áreas chegar. O Fast também eliminado. Tem alguém contestando aquela carga ainda. O Norato foi finalmente eliminado. O Overtime vai chegar a zero. E é vitória da X-10 de Brawl Time. A X-10 leva o mapa pra casa. E como é o quarto mapa. Foram quatro letras no nome ali do clutch. Pra poder deixar na mão deles. Agon. O que fez aqui, Tonelo? Pra variar. E é complicado até falar do Agon. Porque ele tomou tanto stagger nessa partida. E aí pra você que tá chegando agora. O termo em inglês stagger. A gente usa pra quando aquela mini diva fica de oferenda. Fica ali de refém do time adversário. E claro você consegue manter o renascimento do adversário. De uma maneira mais desconexa. E você faz com que o seu inimigo não tenha essa coordenação. E a todo momento o Agon estava ficando de refém. E não podia ir pra muito lugar. E isso acabou complicando um pouco no ataque principalmente deles ali. Mas agora na defesa ele volta atrás. E V7, você consideraria o Agon o nome dessa partida? Ou melhor, o nome deste mapa? Com certeza. O Agon fez ótimas jogadas até agora. E acho que abre o que a gente falou da série até então. Ele o tempo todo buscava algumas autodestruições. E se eu não me engano de todas que ele gastou. Somente em uma ele não levou uma eliminação pelo menos. Ele tem uma certa consistência dentro do jogo. E isso é importante demais. A gente sempre falou do Dudu, por exemplo, na época era DGH. Que a consistência dele em game falava muito alto. E esse tipo de coisa ajuda demais dentro do jogo. Agora, ali no finalzinho é até curioso. Porque o Agon arremessou sua autodestruição. E o Fast olhou para frente para o time da X10 e falou. Beleza. Eu vou levantar o shield para eles. E devo sair vivo. Eu estou no ângulo. Mas a autodestruição estava um pouquinho ali. Você bota dois pixels para a direita. E ele acabou sendo implodido. Sem nem perceber que o shield não estava virado para o lado certo. Complicado. Eu não lembro agora se teve uma das autodestruições também. Que acabou rolando um bupezinho maroto do Rap para ajudar. Mas de qualquer maneira a X10 encontrou o caminho das pedras em Gibraltar. Demo, você acha que isso teve pelo menos um pouco a ver com a composição. Que está aparecendo na tela inclusive de dois snipers. De Hanzo e o Widowmaker por parte da X10 no primeiro ponto? Com certeza. Feliz de ser provado o contrário aqui em Gibraltar com a vitória da X10. Também uma composição diferente vindo deles. Conseguiram comprar bastante tempo naquele primeiro ponto da carga. Forçaram. Muita movimentação da Loki. Forçaram. Fecha longe. Farmar várias fúrias primatas. Para finalmente conseguir abrir espaço. Conseguir os abates e abrir espaço para a Loki entregar a carga. Eu fiquei feliz com isso. Mas também fiquei feliz porque depois eles seguraram a própria Loki. Num Ghost contra Ghost. Aquele finalzinho ali. Eles conseguiram trabalhar muito bem a esquininha. Aquele ponto estava ajudando bastante. A proteção natural também que eles recebiam da parede e tudo mais. Eles conseguiram trabalhar muito bem. E o Agon eu diria que é o nome da X10 para essa partida. Para conseguir esses abates milagrosos. E já dar uma certa vantagem para o seu time no começo. Sim. E eu vou te falar até mais. Você falou um pouco da Ghost contra Ghost. Mas aquele terceiro ponto. Rapaz. Mas que confusão. Porque os dois times estavam assim. Eu quero briga. Eu quero sangue. Mas briga e sangue. Briga e sangue. E eles não paravam o ataque em momento algum. Para resetar a luta. Então foi uma certa Ghost com raiva né. Vai no veterinário aí gente. Pelo amor de Deus. Resolve isso aí. Acontece. Acontece. Agora 3x1 para Lowkey. Estamos com o time vencedor definido. E o placar final definido. E claro que isso impacta no ranking. Que a gente vai conferir agora aí na tela. Para ver como que ficou tudo. A classificação em geral depois dessa partida. E tá lá. Lowkey em primeiro lugar. Com saldo de mapas. Ou melhor né. Vitórias em mapa ali. De 14. E depois a X10. Vem com uma derrota somente. Com 12 vitórias em mapa. E V7. Falando de Lowkey. O time vencedor. O time que todo mundo. Acho que até colocava um pouquinho a mais. Como favorito nesse confronto. Mesmo que essa porcentagem não fosse muito grande. Como que você vê essa equipe agora para frente aí. No restante da fase regular. Que tá faltando 3 semanas só até os playoffs. Olha eu diria que a parte da pedreira eles passaram né. Porque aonde poderia dar alguma coisa errada. Para eles no caso já foi resolvido. Daqui para frente. Eles estão na minha opinião basicamente garantidos ali no playoff. Pelo saldo que eles tem agora. É muito difícil eles saírem daquela posição que eles estão no momento. Sendo que tem 3 semanas só. Eles já estando com 4 vitórias. Digamos que por exemplo o time que tá em antepenúltimo ganhe. Eles estão com 0 mapas. De qualquer forma os 2 times de baixo tem 0 mapas. Tem 0 vitórias melhor dizendo. Então são 3 semanas. Eles vão para 3 de qualquer forma. A Lowkey está classificada. Essa série valeu demais para eles. Tanto no sentido emocional da coisa. Porque eles enfrentaram né. Um Nemesis eu diria dentro da competição. Que era o time da X-10. Quanto no sentido de beleza. Estamos classificados. E agora o próximo bet muda tudo. Eles tem 3 jogos agora. Mesmo que eles queiram sair no topo da competição. Para testar coisas. Eles tem mais tempo para se adaptar. Para possível playoff. Então amigo. Segura. Segura Lowkey. Sim. Relembrando né. Os playoffs serão jogados no patch 1.34. Que é o patch atual do servidor live. Então a gente fica muito ansioso para saber as novidades. Se vai rolar Batiste. Se não vai. Se vai rolar Gold. Se não vai. Ok. E Demo. Rapidamente. Lowkey também. Ou melhor. X-10 também está classificada. Tem um futuro brilhante pela frente. É isso que eu ia comentar. Eu acho que se eu fosse a X-10. Eu não levaria essa derrota tão a sério assim né. Eu não ficaria abatido com ela. Porque eu acho que é difícil eles não conseguiriam uma classificação para os playoffs. E como vai ser um patch diferente. Talvez meta. E composições diferentes. A história pode ser muito diferente. Então aqui foi só. Eles deveriam encarar só como um acidente de percurso talvez. Ok. Pode ser. Pode ser sim visto por esta ótica. A gente vai para mais um breve intervalinho. Na volta teremos Team Clarity contra Fury. Não sai daí.